E neste bloco você vai conhecer um pouco sobre o Marrocos com a nossa repórter Márcia Fritoli. Curiosidades sobre a cultura e a história marroquina. Acompanhe com a gente. Marrocos recebe mais de 11 milhões de turistas todo ano e não é à toa. O país é rico em cultura milenar. Além disso, oferece experiências inéditas e deslumbrantes, ainda mais especiais para quem está acostumado com a vida ocidental. Veja o que atrai tanta gente para esse destino inesquecível. Confira! Elas são chamadas rena yets. Elas fazem pinturas com renas. E olha, é uma facilidade tão incrível. Elas decoram os pés e as mãos para cerimônias especiais. E eu vou fazer uma muito linda com ela. Vamos acompanhar? A rena é uma planta conhecida como a planta do paraíso. Suas folhas são secas e reduzidas a um pó muito fino e verde, que com a água quente, torna-se uma massa espessa, usada para tatuagens ou coloração de cabelo. Tradição e ritual amplamente difundido no Marrocos, as tatuagens de rena têm uma importância simbólica no país, marcando as etapas significativas da vida, como nascimento, noivado e casamento. As chamadas rena yets fazem com grande destreza desenhos com a rena, decorando mãos e pés em cerimônias especiais. Quero passar uma mensagem para os brasileiros, sobretudo para convencer meu amigo brasileiro para fazer um viaje em Marrocos, porque o Marrocos é um país maravilhoso. O meu país eu conheço e o brasileiro, quando vai fazer um viaje em Marrocos, pode enriquecer a sua mente, enriquecer a sua experiência e descobrir um outro mundo, uma outra identidade cultural, porque temos uma identidade cultural milenária. A cidade de Fez, por exemplo, já existe há 1.200 anos, Marrakech, 1.000 anos, e o brasileiro tem de descobrir esses factos na realidade e realmente. Temos muitos destinos, muitas cidades, temos deserto, temos cultura, temos monumentos. Venho cá em Marrocos, venho. Vários termos árabes foram assimilados na língua portuguesa, como nora, canal, arroz e algodão. No entanto, a escrita árabe é bem diferente. Para começar, ela é feita da direita para a esquerda. Além disso, é formada por 18 figuras que variam segundo a letra. A combinação de pontos acima e abaixo dessas figuras compõe as 28 consoantes. Que tal ter o seu nome escrito por um calígrafo marroquino? O kaftan é um dos trajes tradicionais mais antigos do mundo e uma peça emblemática do vestuário marroquino. Embora antigamente tenha sido vestido no dia a dia, hoje é uma roupa fruto de um trabalho meticuloso e da habilidade do costureiro tradicional. O kaftan é um símbolo de uma cultura popular fortemente enraizada. Atualmente, com os novos estilistas, o kaftan adquiriu mais força tornando-se o traje de festa por excelência, usado principalmente nos casamentos e festas diversas. Os diversos gêneros musicais marroquinos são um dos pilares da identidade cultural desse país. Uma mistura da música tocada na Espanha e em Portugal antes do século XV com a música árabe berder do reino de Marrocos. O alaúde, a rabeca, a darbuca, o pandeiro, a sítara e o camandjá são os principais instrumentos. Mas as músicas mais modernas podem usar também piano elétrico, guitarra, entre outros. O resultado é incrível! O trabalho fino que os artesãos marroquinos fazem com o metal é conhecido mundialmente. Existente desde o século XII no Marrocos, essa arte é conhecida como dinondi. A matéria-prima é martelada e singelada repetidamente até obter a forma e o desenho desejados, criando peças primorosas e únicas. Algumas obras podem precisar de seis artesãos em sua fabricação e levar meses para serem completas. Tomar chá de menta é um verdadeiro ritual, uma das tradições mais originais do país. Símbolo de convívio, hospitalidade e generosidade do acolhimento marroquino, a bebida tradicional é obtida através da infusão de folhas de chá verde e menta verde. Tomar o chá de menta é um verdadeiro ritual, uma das tradições mais originais do país. E eu vou provar! Descubra Marrocos e desperte todos os seus sentidos. TV Travel News fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até a próxima! Tem gente que viaja o mundo sem nem parar para olhar, sem reparar no que cada lugar tem de especial. Mas existe um jeito melhor de viajar. Um jeito mais gostoso de viver. Fale com o mundo, percorra um país, atravesse um continente e descubra um mundo de coisas que o mundo tem para mostrar. Existe um jeito melhor de viajar. Acesse flytap.com e venha descobrir o mundo. TAP, de braços abertos. TAP, de braços abertos. Eles vão ver o futuro e derrubar as paredes para acertá-lo. Insistir que o sonho é possível. Descubrir toda a decisão. E dar um pulo de correndo para o Uncharted. Bored pela reinvência do tipo superficial, eles querem mais. Porque o seu objetivo não é melhorar no que já foi feito antes, mas totalmente de reivindicar.